Nesse vídeo eu vou te mostrar a verdadeira melhor estratégia pra pegar desafiante solo e fácil na nova temporada 37 da ranqueada do Free Fire. Primeira dica sem enrolação, bota essa combinação com tudo que tá aí até um traço de combate, que é o novo item aí. Pode aí com a equipe, beleza? Antes de você começar a partida, pode vir pro Shadow, Pack, Clock Tower e Milton te esperando, rapaz. Aqui quem tá falando é com alguém, mas seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E tem ali do ladinho da ficha, você tem basicamente um minuto pra rushar e você tá salvo pela Garena, beleza? É garantia da Garena que ela vai se responsabilizar pelos danos. E aí eu já consegui fazer uma kill, você vai rushadão pra você fazer pelo menos umas duas kills, beleza? Tente fazer duas kills, esse tem que ser o seu foco, que aí depois a gente já vai pro próximo passo da estratégia. Desafiante, é a patente mais difícil. Recomendo que você assista o vídeo até o final, que senão você vai perder o fio da meada aí, você não vai conseguir usar a estratégia, certo? Porque um passo depende do outro. Double Vector é insano, mas meu irmão... Oh, 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 me compliquei, eu falei minhas duas kills. Já era, rapaz. Você acha que você tromba Double Vector com essa sua visão? Não, não é assim fácil, rapaz. Não pra cima da gente. Olha aí, agora depois, ó, tá acabando de ressurgir, você vai vazar. Eu tenho 14 kits. E, meu amigo, o bom que eu tenho o caminho aqui pra rilar, tem que vazar o mais rápido possível. Acabou, rapaz, você torna automático. Agora, Garena, não se responsabiliza mais pelos seus danos. Então procura rapidamente um veículo, beleza? Pode procurar. Conseguiu, ficou vivo, sobreviveu. Aí você sai correndo aí, meu amigo, igual o Sonic, pra pegar um carrinho aí e vazar. Vazar ligeiro, mas ele ligeiro mesmo. Que aí já vai ativar a mixa da combinação. Olha, você tem que seguir essa combinação, senão as coisas não vão pra frente, não, rapaz. O que você vai fazer? Você vai marcar seu mapa do tesouro. É que eu tô te passando passo a passo, meu amigo. Eu tô te passando feijão com arroz. É só você fazer. Não precisa nem ter habilidade de trocação, nem nada, essa estratégia. É só você chegar lá no começo, dar umas barinhas, fazer uma skillzinha. E aí seguir o resto da estratégia de bota. Olha aí, ó. Fuja dessa galera. Ele talvez, ele não vai conseguir explodir meu carro, beleza? Ficou frio. Mas é calma. Olha, se seu carro estiver assim, não é seguro você continuar com ele. O que você vai fazer? Você vai pegar um outro carro nessa pista aqui. Essa pista aqui tem carro virado, meu amigo. Tem carro demais, tá entendendo? Tem carro aqui, carro ali na frente. E factória ali. Então você vai pegar um novo e beleza. Aqui é caso aconteça isso. Não aconteceu, só segue de boa pro seu carrinho ou moto. Vai lá pro seu mapa do tesouro. E esse som tá alto de mapa. Bora baixar um pouquinho porque no carro fica doido. O som aqui no fone, no pé da orelha. Você vai pegar o seu mapa do tesouro. O mapa do tesouro é o primeiro passo do traço de combate. O traço de combate tem esses três passos. E a gente já tá quase obtendo a drop de veículo. Que eu vou te explicar certinho. Até a última fase a gente vai usar lá pro final da partida. A gente vai usando cada uma com ela. Ó, ó, complicou. Tem gente no seu mapa. O que você vai fazer? Vai descer. Vai botar um gelo. Pega seu mapa, beleza? Que é importante demais. Por quê? Por causa do colete 3K3 que ele vai dar aqui. Ó, ó, ó. Já era. Peguei tudo aqui. E meu amigo, vaza. Se tiver gente vaza, mereceram quem treta. Fica assim, ó. Eu sou da paz, meu amigo. Da paz. Não mexe com ninguém nesse começo. Fique na sua. Você vai fazer seu jogo. Você vai mexer com gente quando o teu resto surgir. Tá entendendo? Quando a Garena ainda se responsabiliza aí. Pelo... Pelos seus danos aí. Por que acontecer com você. Depois. Você é da paz, meu parceiro. Você, ó. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá entendendo? Olha o que você vai fazer. Tem o outro mapa do tesouro ali, mas ignora. Porque a partir desse momento, você vai pra algum lugar que esteja no Gays, meu amigo. É, você vai se jogar dentro do Gays com o Voltado. Pode ir. Essa estratégia, na verdade, é uma junção de várias estratégias que eu consegui mesclar elas pra ficar uma estratégia super poderosa. Por isso que eu tô falando é ser a melhor mesmo. Você não vai encontrar a melhor por aí, não, rapaz. Então, eu acho melhor você ficar de boa e anotar tudo que eu tô falando. Ou pelo menos memorizar. Se você quiser, depois pode assistir o vídeo mais de uma vez. Que vai ajudar demais também, viu? Que é desafiante da brincadeira, não. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder outras estratégias e táticas, dicas insanas. Meu amigo, passou um manézinho de moto, mas ele também tá fazendo o jogo dele. Eu creio essa galera que tá no Gays. Eles não vão querer atrapalhar seu jogo, não, viu? Eles estão ali também. São ratinhos que vão querer aí só fazer o deles. Fica de boa. Cogumelo é importante por causa do Caminho e da Lontreta. Caminho e Lontreta vão fazer um papel essencial pra curar sua vida no Gays. Quando eu falo que cada ponto, cada personagem pet e tudo dessa combinação é importante. Eu não tô mentindo, viu? É importante mesmo. Você vai fazer o quê? Você vai pegar moeda. Essas fontesia aqui, fontesia da juventude, mas essa que te dá moeda te enriquece. É a fonte da riqueza, vamos chamar assim, fonte da riqueza. Você vai pegar ela, porque cada uma vai te dar 200 moedas. Tá entendendo? Então, ó, de grão em grão agarinha e chupapo, rapaz. Vai pegando esse, cidadão. Pega uma, pega duas, você vai ficando rico cada vez mais com essas moedas. E se seu loot não estiver bom, dá uma paradinha greveagem pra pegar. Olha o tanto de kit que eu tenho aqui. Meu amigo, 14 kit. Isso aqui é muito bom. Eu não sei nem como eu consegui esse tanto de kit, mas o que é importante é que eu consegui, rapaz. E tá aqui, tá entendendo? Ó, eu tenho uma Double Vector. Você pode jogar de Double Vector, beleza? Porque ela é segura, mas eu não gosto muito. Por quê? Porque eu vou ficar desfocado de longe. É exatamente por isso que eu não vou jogar com elas. Eu vou procurar outra arma de rush também, porque uma Vector também é sacanagem. A gente é meio fraquinho demais, rapaz. A gente já tá nervadinha. Quais, meu amigo, quase parando, viu? Quais parando. Você quase batendo o motor uma Vector só. Esse é o verdadeiro significado de trabalho em equipe. Duas Vectors. Meu amigo, uma sozinha é nada. Agora, em equipe, são tudo. Forte, virado, meu amigo, Super Sayatim. Eu falo virado, aí do nada eu não sei o que falar, mas tá aí, rapaz. É, olha, continue pegando moeda. O meu loot, tá bom. Então eu vou focar só em pegar moeda. Presta atenção. Tem o nível 2. A gente tem um chama, um chama-mostro aqui na mão. Um airdrop de veículo. Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, né? Com o nosso veículo. A gente tem a garantia que vai ter outro. Que vai ter um carro-mostro nas nossas mãos. Tá entendendo? Então essa é uma garantia aí que você vai ter. Que sempre vai ter um veículo pra ajudar você. Presta atenção. Veículo, é muito importante você sempre ter um nessa partida. Pode pegar moeda, viu? Eu tô aqui com capacete 3, colete 3. Por isso que é bom você pegar seu mapa do tesouro. Quase não vai precisar lutear esses lutes de normal na partida. Essas moedas você pode começar gastando bem aqui, ó. Bem aqui vai ter coisa boa. Tem super kit. Eu vou pegar super kit, tá entendendo? Mach 10 também. Excelente. Dois super kits. E item do capacete. Aí você vai se ajustando, ó, pá. Você vai fazendo ali seu acordo com a caixa, né? Pra ver o que vocês conseguem juntos aí. Você vai passando, vai conversando com ela. Que ela vai te dar o que você quer, beleza? É só ter paciência com a bichinha. E de resto, moeda, moeda. Calma, quietinho. Você vai ter que resetar o dano do gás. Presta atenção. Como que você vai? Como que eu faço isso, calma? Olha, você vai, meu amigo. Presta atenção. Você vai pegar aqui, né, o seu carro. E você vai sair do gás. É, rapaz. Você vai sair do gás por um tempo. Beleza? Um tempo. E, meu amigo, ao caminho, na verdade, você vai pegar as moedas. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? A galera vai entender que você tá campeonando muito no gás. E ela vai querer arrancar você de lá. Fazendo o que? Vai tirar muita vida de você. Olha o que que tá acontecendo comigo. Eu deixei o gás chegar muito longe, beleza? Faça isso antes. Não demore tanto quanto eu fiz. Mas tá safe. Eu já tô com as moedas top. Olha ali, ó. Olha o tanto de dano. É só porrada que esse gás tá tirando. Eu vou ignorar a moeda, porque eu tenho que resetar esse dano. Aí, depois, a gente pode voltar, beleza? Eu vou botar logo, ativar o HP do Kami. E que esse gás... Meu, olha onde é que tá dando lá incitosa, rapaz. Eu nem imaginava tão longe que esse gás tá. Então, é aí um ponto pra você ficar atento. Tá entendendo que o gás pode ficar longe demais? Pegou muita moeda? Você tá safe. Agora, não precisa ficar a partida toda no gás. Tem 10, viu? É o momento ideal pra você sair. Mas você vai... Você tem trabalho pra fazer com essas moedas que você pegou, meu amigo. Olha, eu vou resetar o dano do gás. Eu vou voltar só pra pegar aquela loja roxa ali. Que ela vai ajudar no nível extraordinário. Bora fazer o seguinte. Opa, opa. Tem um caperino aqui. Calma aí, que eu não vou mexer com ele, não. Olha, eu saí. É, rapaz. Esse aí vai dar de sacanagem. Tem uma galera no gás aqui. Mas eu vou insistir pra pegar aqui meus itens. O quê? O que é que tem aqui tão de bota? Tem pra você ir no gás. Calma. Tem isso aqui, ó. Colete 4. Habilidade grátis. E gelo ali. O item do gelo ali que ajuda demais também. Show. Depois disso, o que eu vou fazer? Agora sim, a gente vai pra safe. Definitivamente. Sai do mês, Silvio. Vocês estão atrapalhando a profissão aqui, rapaz. Olha aí. E depois, meu amigo, você vai ter que conseguir kill. Se você... Opa, mira terrestre. Se você não conseguiu kill no começo, você vai ter que ruxar insanamente aqui nesses minutos finais pra você conseguir seus pontos. Se você já tem umas 2 kills ali no começo, até mais, aí você já tá mais de boa, beleza? Você não precisa se agonhar tanto pra fazer tanta kill assim. Você pode ficar ali, meu amigo. Na sua lateragem, tá entendendo? Ficar de boa. Olha aí. Eu vou chamar meu carro monstro, porque ele passa por cima de tudo. Então, um carro que passa por cima de tudo é importante pra sinal. Vamos fazer uma coisa. Se a gente conseguir fazer o punha nessa partida, você vai deixar o like, beleza? Você vai deixar o like aí. Meu amigo, ele tá com uma carga 98. Não é possível. Ele tá tirando muito dano, esse parceiro. E ele acerta todos tiros que ele dá. E eu tô... Olha o rimbal. Olha o carro mocho. Ele passa por cima de tudo. Aqui não tá dando certo, não. Olha, olha. Me compliquei. Tá entendendo? Ele tá acertando todo tiro. Mas aí agora, ele estourou o meu colete 4, né? Eu vou é pra safe. Vou deixar ele no gás. E olha o que eu vou fazer aqui. Rapaz, tem que fazer dessas loucuras de vez em quando, viu? Tem que fazer dessas loucuras de vez em quando. Porque a situação ali não tava fácil. Olha, essa partida é daquelas que a galera tá jogando muito. E essas partidas é mais complicadinha pra você fazer kill. Olha, eu tô sem gelo. Eu tô sem gelo não, né? Sem colete. Olha, troga, meu amigo. É isso que eu falo pra você pegar. Você tem que pegar uma pelona, meu amigo. Pode pegar com vontade. O show dele botou no peito dele e já era. Pera, recuperei meu colete aqui. É, rapaz. Tamo de volta no jogo com o nosso loot. daquele jeito. Calma, espera um pouquinho aí. Bomba, vômito. Só procurar meu colete sim, beleza? Olha, tem um gelo infinito aqui que deu uma ajuda demais. Eu sei que tem manézinha aqui pra trás. Tem aquele que tá... Oxe, aqui é o Cida... Aqui é o manézinha, rapaz. O manézinha camuflado no gelo. Meu amigo. Agora esse seu gelo não aguenta mais nada. Ele tá de sacanagem. O manézinha acertou. Ele acertou de novo. Esse manézinha é pronto em granada. Ele é... Snipe, meu irmão. É tirador de elite. É lançador de elite de granada. Isso é o que, rapaz? O manézinha é jogador de vôlei. Pra acertar desse jeito. É granada, né? Que é tipo um bola. Beleza, rapaz. Vou jogar granada pra cima de você também. Vamos ver quem é que acerta mais. É, provavelmente ele, né? E ele não tá mais nem aqui. Cadê esse cara? Ó, você tem que ficar esperto. No final, no nível 3, você recebe drone. Mas eu não consegui ativar o nível 3 ainda. Então vou usar o único drone que eu tenho pra localizar os úteis. No final, usa todos os recursos que você tem pra fazer o quê? Kill. Você precisa fazer o resto das kills que tem disponível no mapa. Olha, eu vou usar aqui. Trello na cara. E encostro o cano da troca no peito mesmo. Caraca extra, meu amigo. É que praticamente era pra gente. Porque essa arma é louca. Essa arma é louca. Mas você... Aqui, ó. Eu consegui muito ponto. Eu já tô em mestre. Por isso que não é mais tanto ponto assim. Clica nesse vídeo. Tá na sua tela. Tô te esperando lá. E vai dar muito certo também essa estratégia de lá, beleza? Não perca tempo. Clica aí. Fui. Espero ajudar, hein.